E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Robots E aqui nós fizemos um upgrade Eu fiz algumas alterações no robôs, por exemplo Esse aqui, eu coloquei esse aqui Eu, era, na verdade é dois Punisher, né? Mas eu decidi colocar um lado esse Esse, essa arma com cabeça de dragão Ele congela, então eu acho que vai ser uma boa Coloquei esse aqui, né? Mas eu vejo que a distância dele é baixa Então isso é uma das coisas que não é tão legal Beleza? O que mais que eu fiz? Eu peguei esse aqui Esse aqui, o Jesse Eu coloquei um desse E outro eu coloquei um desse aqui Meio que um morteiro esse aqui, né? Então eu vou dar uma testada como é que é Então, chega de delongas Vamos aqui para a Gameplay Ó, mitinho, eu acho que vou dar uma espada aqui O mitinho é baratinho É barate Nossa, ontem estava, assim, estava demorando para juntar prata Mas, estou vendo que está fácil assim de juntar Melhorou bastante A proteção Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Essa arma do gelo vai ser muito bom Para quando o robô estiver perto A gente vai inimigo por perto A cela Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Aê, cara, a carma do gelo é muito boa, cara. Aê. A carma do gelo é muito boa. Aê, cara. Aê, cara, a carma do gelo é muito boa. Aê, cara. A carma do gelo é muito boa. 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 Aê! 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 Abertura Ebertura Hinka Hinka Ebertura Ae, ganhamos Que beleza Ó, no level 21 Daqui Eu já consigo desbloquear Titã Titã é aquele robô gigante Entendeu Então eu já consigo pegar um robô gigante Robô gigante Ae, ganhamos Ae 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 Eu não tô entendendo, cara, como é que eu tô jogando essa bosta? Aê, finalmente! Cara, eu não tô entendendo, cara. Um pouco na tira, cara. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. E aí E aí Cara, é muito foco gigante de merda. Muito lindo, cara. Muito obrigado. 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 E aí E aí E aí e aí e aí e aí e como é que tá vendo também começou a pelar com aqueles titãs do caralho A CIDADE NO BRASIL Aê! A CIDADE NO BRASIL 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 10 metros de mata-mata 10 metros de mata-mata 10 metros de mata-mata 10 metros de mata-mata A tela, de onde está vindo, porra? A tela, de onde está vindo. A tela, de onde está vindo. Bosta! A tela, de onde está vindo. 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 O que vai. A tela, de onde está vindo. A tela, de onde está vindo. Decide Falancho também. Decide Stealth e talvez eu pegue. Domination! Domination! E aí E aí Vira pra baixo, porra! 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 Vira pra baixo! 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 Robô gigante! Fudeu! 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 Última jogabilidade! Fudeu! junto da galera já tá lá sozinho morreu morreu tá morrendo muito fácil é uma vantagem e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Oh, mas não que se senta até ficar lá, hein? Vai, 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 vai. Bora, velho. Ah, não, velho Ah, não, velho Perdemos Ah, estava segurando muito bem Agora sim, a última hora Eu estou viciado nessa bosta Ah, isso aqui também é chato Isso aqui também é titã, cara O lance desse jogo é Nunca esqueça de ter uma cobertura Esse é o lance Não seja Rambo Essa é a dica desse jogo Oh, retardado Viu que nem Rambo este jogo O Rambo sempre o primeiro momento É a dica da uma dica Corazão Vira para cima, caralho Que pariu, porra Vou matar filha da perna É você que está atrapalhando a mira Então, eu vou dar ati A dica da ati A dica da ati Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá.